Vou mostrar aqui hoje as mudas e longana, são mudas clonadas, são mudas feitas por alporquia quando é feito por alporquia elas logo produzem, essa aqui dependendo da época no máximo aí um ano já volta a produzir, que elas são tiradas de árvores que já estão produzindo, as mudas estão muito bonitas, estão com tamanho médio de um metro e vinte, olha só como estão bem viçosas, de baixo até em cima elas estão em saquinhos mais ou menos com terra, já mudas velhas bem enraizadas, quando a porquia é nova é meio, não é muito bom não, mas eu faço porquia daqui, quando eu corto a porquia dali dois, três meses eu vou lá pegar para vender, não é o ideal, o ideal é deixar ela ficar bem enraizada, que nem essa daqui está bem enraizada, não solta, está em terra pesada, mais ou menos uns quatro quilos, quer dizer essa não tem perigo de morrer, pode plantar sem medo, pode comprar sem medo, ela não tem, essa aqui está maior ainda, eu já fiz vídeo delas produzindo, é claro que depende da época, ela está com fruta, de repente não lembrando que para enviar, quando é muito comprida, assim, o ideal é podar, corta um, deixa ela com um metro mais ou menos, ou menos, depende, para além de ficar melhor, o frete fica mais barato, o objetivo é baratear o frete é ficar melhor para todo mundo, melhor para mim, melhor para quem compra mudas frutifras, além da, além da longana, tem uma grande variedade de mudas frutifras, a gente envia para todo o Brasil, eu vendo pelo meu site, pomarga ovão, e entrego pela transportadora na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do site, e também o meu WhatsApp, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, eu estou aqui para esclarecer, então é por isso que eu deixo o WhatsApp lá, e qualquer informação informação, é só contar comigo, fora essas né, tem muitas, eu tenho maiores também, as maiores são mais para retirar, mais para retirar aqui na loja, essas aqui são próprias para enviar para outros estados, ou para qualquer lugar, tenho também, ah sim, eu ia falar, longana, também é conhecida como lixia branca, é muito gostosa, é doce, é para quem gosta de frutas doces, essa daqui é doce, é gostosa demais, tem gosto, parece a lixia comum, essa, essa aqui ó, essa é a lixia, bom, por hora é só isso, qualquer dúvida, é só contar comigo, agradeço a todos que me seguem, até o próximo vídeo,